Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 1º de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Alura Cursos Online e eu vou falar mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre os Correios que decidiram acabar com o serviço E-Sedex, que era bastante usado pelo mercado de vendas online. De acordo com o presidente dos Correios, o E-Sedex gerava prejuízo para eles, só no ano passado ele deu pouco mais de 2 bilhões de reais de prejuízo e por conta disso, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, é bem possível que o frete das coisas que você compra pela internet passe a ficar um pouco mais caro. Enquanto isso, no mercado de streaming de música, o Spotify começou uma campanha bem divertida para o final do ano. Eles tiram sarro das pessoas que fizeram coisas estranhas, tipo os quase 1.100 usuários que escutaram a playlist Partiu Praia no dia mais frio do ano, e se você quiser ver mais exemplos de peças que eles criaram aqui no Brasil e também no exterior, é só seguir os links aqui na descrição. Ainda sobre esse mercado, agora o Brasil faz parte do programa de descontos estudantis da assinatura do Apple Music. Agora os estudantes brasileiros podem pagar 2 dólares e 50 por mês, ao invés dos 5 dólares normais, o que é uma oferta bacana, já que não dá nem 10 reais por mês e fica abaixo da média do preço dos outros serviços de streaming de música. Para aproveitar o desconto, você precisa assinar o serviço a partir da rede Wi-Fi de onde você estuda, ou então mandar uma foto da sua carteira de estudante para que a sua inscrição seja validada pelo Instituto Unidaze. Agora eu vou falar sobre a GoPro, que anunciou a demissão de 15% do quadro de funcionários da empresa, incluindo o presidente da companhia, que é o Tony Bates, como parte de um processo de reestruturação que vai custar coisa de 30 milhões de dólares. Quem acompanha o loop matinal sabe que a GoPro já não anda muito bem das pernas faz bastante tempo, recentemente inclusive tiveram até que recolher do mercado um drone que eles tinham acabado de lançar, e como resultado disso tudo, aproximadamente 200 pessoas vão perder o emprego. Ontem, o grupo de pesquisadores de segurança Checkpoint Software Technologies anunciou a descoberta de um malware que eles chamaram de Gulligan, que segundo eles, já infectou mais de um milhão de dispositivos Android. O Gulligan explora uma falha presente nas versões 4 e 5 do sistema, essencialmente colocando em risco 74% da base de usuários e se instala na raiz do telefone, aí passa a ter acesso aos e-mails, fotos, documentos e tudo mais lá no aparelho. O grupo Checkpoint disse que esse malware está presente em pelo menos 86 apps disponíveis em lojas paralelas à Play Store, então está aí mais uma prova de que baixar as coisas nessas lojas não compensa. Enquanto isso, o diretor de segurança do Android publicou ontem mesmo um post dizendo que o Google tem trabalhado com a Checkpoint nas últimas semanas para investigar o malware Gulligan. Ele falou que até agora não existe nenhuma prova de que dados tenham sido extraídos dos telefones comprometidos e que eles já tomaram providências para ajudar os usuários afetados pela brecha de segurança. Ainda sobre o Google, ontem a empresa liberou diversas imagens novas lá na plataforma Google Earth Timelapse. Essa plataforma aqui, por sinal, é bem divertida, agora deixa você ver uma sequência de imagens feitas por satélites nas últimas três décadas e essencialmente permite que você veja os efeitos que a humanidade e a urbanização exerceram sobre o planeta desde 1984. Agora o assunto é o Facebook, que puxou o tapete do aplicativo Prisma, mas antes eu quero contar pra vocês sobre um patrocinador novo do Loop Matinal, que é a Alura Cursos Online de Tecnologia. É o seguinte, se você tá começando ou ainda tá pensando só em programar ou atuar na web, eu acho que a Alura pode te ajudar bastante com isso. Eles são uma instituição de ensino online com mais de 300 cursos de programação, tanto front-end quanto mobile, infraestrutura, design e até negócios. Eles têm, por exemplo, cursos de Swift pra iOS, de HTML e CSS, tem curso de Illustrator e Photoshop com foco na web também, tem curso de gerenciamento de startups, ou seja, tem cursos pra todo tipo de atuação no mercado digital. E agora vem a parte mais legal. Como você é ouvinte do Loop Matinal, a Alura vai dar 10% de desconto nos planos pelo link alura.com.br barra loop matinal. De novo, o endereço é alura.com.br barra loop matinal. Entra lá, dá uma espiada nos cursos que a chance é grande de você achar exatamente o que você tava procurando pra aprender a desenvolver, desenhar ou gerenciar o seu projeto. Obrigado a Alura pelo apoio ao Loop Matinal e a você por acessar o site deles pra conhecer os cursos e ajudar a prestigiar o patrocínio. Ontem pintou a informação de que o Facebook bloqueou aquele recurso legal do aplicativo Prisma, que eu tinha comentado aqui dia desses, que aplicava os filtros do aplicativo nas transmissões ao vivo do Facebook Live. Quem escutou esse episódio do Loop Matinal deve se lembrar de que no mesmo dia o Facebook anunciou um recurso semelhante e parece que agora eles resolveram bloquear o acesso que o Prisma tinha às APIs do Facebook Live pra promover o recurso nativo deles, o que foi uma manobra bem escrota por parte da companhia. Ainda sobre o Facebook, ontem pintou um texto bem interessante lá no site slate.com. Eles perguntaram pro Facebook e pro Twitter também se eles teriam coragem de banir a conta do Donald Trump se ele passasse dos limites. Inicialmente as duas redes tentaram desconversar, dando uma resposta meio genérica sobre responsabilidade e termos de uso, mas depois essencialmente o Twitter disse que sim, eles suspenderiam a conta do Donald Trump caso fosse necessário, enquanto o Facebook indicou que não faria isso, pra não se comprometer. E já que eu falei sobre o Twitter, deixa eu comentar rapidinho que ontem eles finalmente levaram pra plataforma móvel deles a habilidade de fazer a curadoria dos Twitter Moments, que foi um recurso que chegou na plataforma web no fim de setembro. Enquanto isso, lá no YouTube, ontem eles anunciaram que a partir de hoje as transmissões ao vivo e de vídeos de 360 graus vão ganhar suporte à resolução 4K a 60 quadros por segundo. A primeira transmissão imersiva em 4K vai ser feita hoje à noite durante o evento Game Awards e dali em diante qualquer um que tenha esse poder de fogo vai poder fazer as transmissões assim também. Agora deixa eu fazer um apanhado de alguns aplicativos interessantes que viraram notícia. O Yahoo lançou, por enquanto só na App Store e na Play Store dos Estados Unidos, um aplicativo pro Yahoo Respostas. Ele é uma reformulação, na verdade, de um app que já existia, chamado Yahoo Hive, e por enquanto só funciona na base do convite. Já um outro app que foi lançado, esse veio pro Brasil também, foi o PlayStation Communities, pra iOS e pra Android. Ele é uma extensão da plataforma social do PlayStation que até agora era presa ao videogame e a tentativa da Sony de aumentar a relevância e alcance da plataforma. E enquanto isso, lá na Apple TV, hoje chega o jogo Tiny Wings, que é um dos jogos mais legais que já saíram pra iOS. Você controla um pássaro que tem umas asas curtinhas, então ele fica deslizando de barriga por uns terrenos irregulares pra ser arremessado pra cima e conseguir voar, e o seu objetivo é chegar o mais longe possível, passando por algumas ilhas, que essencialmente são as fases do jogo. Agora, se você tem as lâmpadas inteligentes Philips Hue e é dono de um iPad, eu tenho uma boa notícia. Ontem o app da Philips Hue finalmente se tornou compatível com o iPad e trouxe umas correções de segurança e estabilidade, o que é ótimo, porque sinceramente o app é meio mal feito. E fechando a sequência sobre apps, ontem saiu o Spark pra macOS. O Spark é um dos melhores clientes de e-mail do iOS e vale você dar uma espiada se você estiver procurando por uma alternativa ao programa de e-mail que você usa no seu Mac. E já que eu falei sobre a Apple, deixa eu comentar que ontem saiu o quarto beta do TVOS 10.1 pros desenvolvedores. Ontem também saiu uma pesquisa de satisfação do Instituto J.D. Power pro mercado de roteadores e o AirPod da Apple ficou em primeiro lugar, o que é irônico, né, já que ela resolveu abandonar essa linha de produtos. Já uma coisa que a Apple segue fazendo firme e forte é a campanha Red pro dia mundial da luta contra a AIDS que acontece hoje. A Apple anunciou que vai vender produtos na cor vermelha, como por exemplo capas de iPhone e produtos da Beats. Outra ação legal que vai acontecer de novo esse ano envolve a App Store e 20 aplicativos vão adotar a cor vermelha no ícone e vão doar pro fundo global as vendas ao longo da próxima semana. A Apple e o Bank of America também vão doar 1 milhão de dólares cada um, reservando 1 dólar a cada transação feita por meio do Apple Pay ou com os cartões da Bank of America ou lá dentro das Apple Stores. Pra ajudar a divulgar essas ações, o Tim Cook deu uma entrevista pro USA Today e comentou o compromisso da Apple com causas como essa. Ele falou rapidinho sobre a eleição do Donald Trump também e como isso pode afetar as operações da Apple e eu deixei o link pra conversa aqui na descrição, caso você queira ler. E por último hoje, deixa eu falar sobre o Netflix, que finalmente lançou um recurso que deixa a galera baixar filmes e séries pra ver localmente depois, mesmo sem uma conexão com a internet. A partir de agora, usuários do Netflix vão poder tocar num botão com uma seta pra baixo pra iniciar o download do conteúdo, podem até escolher a qualidade do vídeo nos dispositivos que são compatíveis com o Netflix em HD. Uma vez iniciada a reprodução, o usuário vai ter dois dias pra terminar de ver, mas vale observar que pelo menos nesse primeiro momento ainda não são todos os filmes e séries que disponibilizam a opção de fazer o download. Outro detalhe importante é que isso não funciona no computador, mas sim nos apps do Netflix pra iOS e pra Android. É isso aí, galera! O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um serviço, um produto ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail pra comercial arroba loop infinito ponto net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Alura pelo patrocínio do episódio de hoje, passa lá no site que tem bastante curso legal e eu volto amanhã de manhã. Falou! ...exerceram sobre o planeta desde mil no... ...faiou. A Apple anunciou que vai vender produtos... ...produtos, produtos, meu roteiro está gago. E por último, hoje, deixa eu falar sobre o Netflix, que finalmente... Ixi, caiu minha água bacana. ... ... ... ...